VE-SO 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 Sempre que ela me veja na rua me foge Mas não atape igual ela me puxa Não me fa na áudio e não escreveu emoji Moruca para a técnica Isso é tiki 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 toki Se levando o poster Não dá muita volta Que dá volta eu sinto É técnica 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 É cara de mochi Cara de mochi É cara de mochi Cara de mochi É técnica 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 É cara de mochi Cara de mochi É cara de mochi Cara de mochi Música Esquerda apaixonada, ninguém me gostou Por causa da esperança do modinho Da música me chamou, demonstrou O Naro já conhece esse caminho Nos Tik Tok e ele só mostra aí Hoje vamos deixar cair Toda a espera de quem vai daí Vai 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 Não dá muita volta, quem dá volta é o cinto É noche Não dá muita volta, não dá muita volta, não dá muita volta Páscara de monge, páscara de monge Já, vamos lá Páscara de monge Páscara de monge Páscara de monge Páscara de monge Páscara de monge